graças a Deus eu paguei minhas contas, porque eu estava devendo todo mundo, sobrou cinquenta reais rapi! a gente sabe oi seu nome? o senhor está rendoido, eu não falo, só assim papai meu filho, eu estava devendo, o povo paguei todo mundo, sobrou cinquenta reais ô, você vai aí opa rapaz e aí rapaz, tem como sempre pagar aquele dinheiro que você está me devendo não, os cem reais? estou devendo cem reais? não está aí cinquenta, só estou devendo cinquenta ô rapaz, muito obrigado e aí, dinheirinho, será que dá para sempre pagar aquele cem que você está me devendo? estava devendo cem reais eu pego, só estou devendo cem reais ei senhora, após, estava levando que você me deve cem reais, me pague meu dinheiro pronto, só deve cinquenta agora o senhor, viu? eu estava devendo quanto? cem, mas pagou cinquenta cinquenta, está aí cinquenta, não lhe devo mais nada ei, vai para onde? falta cinquenta foi pegue agora sim ei senhora, você está me devendo cinquenta, me paguei cinquenta pronto, agora eu não lhe devo mais nada, está aqui os cinquenta e aí, vocês entenderam? todo mundo foi pago e os cinquenta voltou para minha mão e nós não estamos devendo mais nada e está aqui os cinquenta entenderam? deixe o comentário abaixei aí no vídeo olha lá, deu uma caixa de fósforo aí rapaz, mas o senhor disse um palito de fósforo em casa para eu for é, você vem dali que zoada que vem com aquela essa noite zoada? homem, inventei de botar um som no meu carro agora é um som leonato, pensa não acredito que aquela vanda era aqui não a caixa de fósforo era aqui não a caixa de fósforo não, passou muito bebendo com esse som ligado ah, som leonato vocês passaram a noite eu prendi duas vacas, gastei todas em um som agora é uma máquina de som vamos lá em casa no ar, para você olhar é, vocês passaram a noite parreando e eu aqui sem dormir vai, vai vamos lá vamos lá em casa, cadê esse som? agora é uma máquina vamos lá em casa, deixa eu olhar o som olha o som bom leonato vocês não tem consciência na cabeça não? de que? passaram a noite com o som ligado? vamos lá no meu som? pera aí testesuadas, vamos olhar o que é uma máquina vem daqui vem aqui fora aqui é um som leonato, dê uma olhada o que é um som que você nunca viu um som leonato eu nunca vi um som não, eu vi agora olha aí da máquina aí leonato, vê aí aí é um som tá vendo, aquele som do chiquinho que vende a fomão é maior vai rapaz, você respeita o meu som leonato sempre aquela mulher que vai pagar o meu som, rapaz você vai pagar o meu som? tá vendo, papai você vai mostrar com uma caixinha de som dessa sou mais um som de vinte e de joysk que simplesmente tem uns leds vai para rebrau né? é com todes vai ficar muito doce não? é bem docinho opa mulher opa uma novada que não é comandado né leonato rapaz, eu ia passando ali senti, eu tenho que ler a sua mão e é? deixa leonato deixa deixa mas rapaz você vai ter uma tristeza, viu? e é mulher, de que homem? aguenta o coração, viu? e é o que mulher? aqui tem um mostrando que um ca... o nome dele contém o nome cachorro é vai lhe abandonar, viu? e é? não, não acredito não vai trocar por que eu? vai trocar você por outro, você aguenta a barra ah não, então não mas está aqui mostrando então não, não, não quero abadão vai perder para o cachorrão, Naldo oh meu Deus, coitado vai-se embora, sai daqui vai, lê suas forras para lá coitado de Naldo ei, que foi irmão? papi tinha jeito essa voz, que foi? Leonardo com a gente chacota lá com a mulher velha Leonardo o que é que tem a ver Leonardo? achei que esse menino me dá trabalho demais pense do menino para me dar trabalho, Chico tinha jeito, Naldo não sabe souberto nem mandado a camela em minha mão só dançar a pisca Naldo vamos brincar brincar? sim vamos, vamos brincar com o que? com a bicicleta? é vou pegar a chapa para a gente montar vai, vai, rebola para mim vai, Leandro xixe, Leandro assim, Leandro aqui, Leandro solta aí agora minha vez, Leandro é para cá, Leandro para cá ei, 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 ei mas eu estou brincando papai não estou brincando com minha bicicleta é, aí estou brincando com minha bicicleta é, estou brincando com minha bicicleta é, papai sei, sai, não sai, passa para dentro, não está doido me perder o juízo, Naldo estou brincando com a Leandro, papai brincando com minha acabando com minha bicicleta amanhã começam as aulas dele você trocando um juízo com o menino ele dentro da cabeça ai, minha moça senhora ele estava no meu coração mexendo a minha bicicleta que jeito para vocês não meu Deus do céu, vai brincar para lá, deixa a bicicleta quieta ou não? vai não, vai não solta essa bicicleta, solta, solta a bicicleta, solta tem condição de um negócio desse não é aqui não, meu pai solta a bicicleta vem aí brincar, meu pai me dê não, me dê a bicicleta você agora está virando criança ou não? é porque a mãe já começa a usar lá dele, eu não vou mais ver ele aí pegou aqui para colocar aqui e eu gosto dele menino, deixa ele ser, vem menino minha nossa senhora do céu, vamos embora de casa, vamos embora de casa vamos embora de casa ah meu Deus, estou dando a luz papo ei, quando é que eu estou hoje aqui? vim mostrar a vocês o novo que não é novo de Juarez que ele comprou o carro então é esse que o novo que não é novo, vem mostrar meu carro? vamos conhecer aí, bora o novo que não é novo você está enganado, o meu carro é o carro mais novo do Brasil pior que o outro, papai, pior que o outro, Leonardo como é essa, Leonardo, vai ficar do meu carro? vamos conhecer o que é que o meu carro é pior do que o outro? o filho já é tudo furado o que é furado? olha aqui Leonardo, vem para cá atenção donos de borracharia manda uns pneuzinhos novos para Juarez olha aqui, conversa com esses pneus novos olha aí, olha está só seco porque para mim aqui não roda furado já encheu três vezes hoje não conheceu o carro? só por dentro, olha olha por dentro Leonardo, olha, olha olha para abrir os vidros, olha olha, olha é, olha legal é, Leonardo, olha é Leonardo, aqui é novo por dentro olha aí, deixa eu abrir ali a porta do meu carro e esses fios aqui? não vai o que é isso de conversar daqui, Leonardo? só é por dentro só é é, é pior que o outro olha aí, Leonardo, olha fiquei por dentro como é olha, pia aí, olha novo aí, olha do carro novo aí, olha cheio de poeira cheio de poeira olha Leonardo, olha aqui para abrir o capuz, olha as galinhas estão novos aí dentro olha, para abrir o capuz deixa eu arrudei a benigeirinha aqui, olha arrudei aí nem placa tem, viu oxe, mano, é novo, olha olha, Leonardo, para abrir o capuz, olha escuta aí, olha já abriu aí, vamos lá para você ver olha aí, olha olha, ô e cupim comendo que cupim, rapaz? com essa besteira, o negócio de cupim e não vai vai Leonardo, o carro novo aí, olha vai, vai, vai está tomando suco cheio de poeira aí, olha, o menino é novo demais olha o radiador desse carro aí, Leonardo, é novo cheio de poeira, valeu valeu gostar do meu carro, deixa o comentário aí valeu valeu